Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Hoje aqui representando a Central, Secretaria Estadual da Mulher Trabalhadora do Estado de Mato Grosso do Sul. Histórico, né, representar as mulheres trabalhadoras desse Estado. Não tem como lembrar do 8 de março, data que foi instituída apenas por um acontecimento, mas um pelo cenário marcado de trabalhadoras que não se calaram diante das desigualdades. Estão instituídos o 8 de março através das lutas das mulheres trabalhadoras. Ao longo da história, nós, mulheres trabalhadoras, sempre estivemos na linha de frente das lutas populares por mais direito, por melhorias e condições de vida. Carregamos o fardo de ter toda a exploração capitalista, patriarcal, preconceituosa, que nos oprime enquanto mulheres responsáveis pela família. Mulheres negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, jovens, idosas e com deficiência. Nos campos, nas águas, nas florestas e nas cidades. Vivemos em um sistema político, econômico, que utiliza a exploração da força do trabalho dos nossos corpos que se sustentam. Produzimos grande parte de toda a riqueza do país. Somos fundamentais para a reprodução social através do nosso trabalho doméstico e de cuidados, bem como aqueles considerados produtivos. Ainda assim, somos 70% da população mais pobre do mundo. Desde a história da mobilização das mulheres revolucionárias, as russas, do 8 de março de 1917, essa data se consolidou como o Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras. Conta a exploração e opressão capitalista patriarcal. E hoje, como antes, permanecemos na resistência contra todas as formas de violência e discriminação dos que nos atingem. Em nossas lutas históricas pela promoção da igualdade salarial entre gêneros, o enfrentamento ao assédio moral e sexual no trabalho, seguimos na luta pela vida, pela decamocracia, que nós mulheres trabalhadoras e sindicalistas cotidianamente estamos nas ruas, nas redes, nos campos e nas cidades, organizadas coletivamente para o enfrentamento ao desemprego, à violência, à fome, ao machismo, ao racismo e ao capitalismo que mercantilizam nossos corpos, que nos exploram, a nossa força de trabalho e que viabiliza todo o trabalho doméstico e nega o seu valor e o seu preço desse trabalho. No nosso Estado, rapidamente, temos um aumento da industrialização e faltam políticas públicas capazes de pavimentar esse caminho para a equidade de gênero. A consequência dessa falta é uma sociedade partida, com mais da metade feminina exposta às mais diversas dificuldades. No mercado de trabalho, são necessárias qualificações, fiscalizações para garantir salários igual aos dos homens, políticas proativas de incentivo à contratação de mão de obra feminina para cargos valorizados, para os serviços públicos, que mulheres têm acesso aos cargos de direção e de gestão. A reforma da Previdência, como foi falado pela Jamile, ela só veio nos trazer um impacto muito negativo para nós mulheres, mais uma vez. Sabemos que ter democracia é fundamental para termos uma vida de respeito, paz, para sermos vistas como sujeitos de direito de transformação social, que para que as políticas consigam responder às nossas reais necessidades. Ao mesmo tempo, nossa busca é maior pelo bem viver, por uma vida de trabalho decente, de igualdade, justiça, liberdade e paz. Viva as mulheres! Muito obrigada, Pedro, muito obrigada, Cida. Deixei esse documento contigo, que nós aqui no Mato Grosso do Sul precisamos de um olhar diferenciado. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul,